Hoje é o Dia Internacional da Língua de Sinais, uma ferramenta extremamente importante para garantir a inclusão das pessoas surdas. E hoje vai ter conscientização em Joinville, Isabela Corrêa já está com a gente. Conta os detalhes, Isabela, por favor. Marta, está acontecendo, começou daqui a pouco tempo, 7h15 da manhã e segue até a entrada das crianças na escola municipal aqui de Joinville. Olha só que bacana, como que funciona? É feita toda uma panfletagem em Língua de Sinais. Então os professores aqui dessa unidade da escola municipal, professora Ana Maria Hager, eles abordam os motoristas que passam aqui na frente da unidade fazendo um olá em Língua de Sinais e entregando também um panfleto que conscientiza sobre essa data tão importante, uma data internacional que frisa a importância dessa comunicação com todas as pessoas, principalmente as pessoas surdas. Eu vou conversar agora com a diretora aqui da escola, Lucélia, bom dia para você. Ela está aqui já na panfletagem desde cedo, falando com os motoristas e conta para a gente, por gentileza, de onde que veio essa ideia de fazer essa panfletagem que começou agora de manhã, mas também tem no período da tarde. Um bom dia. Oi, bom dia. A ideia partiu justamente, a gente quer impactar, porque o aluno chega na escola, então o aluno surdo, ele chega e ele não consegue se comunicar com ninguém. E as pessoas não se mobilizam para isso, não entendem. Ah, o aluno é surdo, ok. Mas não é assim. A única limitação que ele tem é a língua. E a gente fez justamente para que as pessoas percebam, por isso que a gente está só se comunicando em Libras, para que as pessoas percebam quanto é difícil você estar em um lugar onde você não conhece o idioma. Então, o objetivo é esse mesmo. Hoje começa assim, hoje é impactando, mostrando a dificuldade. Eles não estão entendendo, eles estão levando o panfleto, vão ler depois. E depois, durante a semana todinha, a gente vai estar trabalhando com as crianças, vai estar trabalhando com as famílias, com várias atividades, para que realmente essa sensibilização aconteça e que as pessoas dêem um passo à frente, né? Essa comunidade surda, os alunos, eles estão aí, eles estão na sociedade. Eles não têm uma outra limitação, é só a língua e a escola tem que facilitar isso, ela tem que ser acessível. Porque ele chega na escola e a dificuldade não é dele, a dificuldade é nossa. Por isso que todos se mobilizaram para aprender a língua brasileira de sinais e para poder estar, pelo menos, na escola, eles têm que se sentir pertencentes. Sim, diretora. E aqui é uma das três escolas do município que tem o ensino focado exclusivamente nesse tipo de linguagem, né? Na linguagem de Libras. A gente até, enquanto vai conversando, vai mostrando a ação que acontece ali ao fundo, enquanto a gente conversa com a diretora. Porque essa ação de hoje, ela visa muito, realmente, abranger e tornar tudo isso ainda mais acessível. Como que está sendo a recepção do público? Porque já começou, faz alguns minutinhos, tem gente que passa direto, mas algumas pessoas que entram mesmo nessa comunicação, diretora. Sim, porque, então, como eles são pais de alunos, alguns já têm até noção do idioma, pelo menos o oi, o bom dia, eles sabem, porque as crianças da escola, todas as nossas crianças, elas têm aula de Libras também. Então, está sendo bem acessível, a gente está percebendo. Um ou outro não para, é normal, por conta do tempo. Mas os demais, a gente está percebendo que eles estão, mesmo assim, entrando no clima e interagindo com a gente. E é gratificante de ver que a comunidade, hoje, já conhece, pelo menos o básico, para cumprimentar uma pessoa surda. Aqui na escola, para a gente finalizar o nosso bate-papo, diretora, vocês têm até mesmo uma professora surda. Como que é o ensino por aqui? Nós temos a turma bilingue, é uma turma que fica, são alunos surdos, eles ficam em uma sala. Nós atendemos do sexto ao nono ano e dentro da sala nós temos a professora surda. Qual que é o objetivo de ter uma professora surda dentro da sala? É porque ela, enquanto pessoa surda, ela sabe certinho como transmitir o conhecimento para os demais. Não que os professores não saibam, eles também sabem porque a maioria deles faz o curso de Libras. Porém, a pessoa surda, ela tem certas peculiaridades que só quem é surdo vai saber transmitir. Então, a nossa professora surda fica dentro da sala e ela acaba explicando o conteúdo, porque ela é formada em letras Libras, e ela explica o conteúdo para o aluno de uma forma acessível e tem essa empatia, porque ela está na condição de surda também. Diretora, muito obrigada pelas explicações e parabéns pela ação tão bonita que movimenta aqui o bairro Guanabara, em Joinville, com as pessoas tirando um tempinho do seu dia, então, para receber esse panfleto, que com certeza é muito importante. Pessoal, eu volto com vocês aí no estúdio do nosso SC Noir.